Olá, meus queridos, estamos aqui de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as reformas religiosas, reformas que aconteceram na Europa. Contexto histórico do europeu, momento anterior, momento das ideias humanistas, ideias humanistas que se opunham à ideia da Igreja Católica, lá na Idade Média, Igreja, que detinha todo o poder, determinava como as pessoas pensavam, como as pessoas agiam. E essas ideias permitiram que outras pessoas, essas ideias humanistas, no caso, permitiam que outras pessoas também pudessem entender e questionar a Igreja. Esse questionamento era a forma como a Igreja agia, como os padres viviam, o luxo que a Igreja tinha enquanto outras pessoas passavam fome, a venda de relíquias, a venda de indulgência, indulgência que era o perdão, as pessoas tinham o pecado perdoado se elas fizessem doações à Igreja. Então, essas ações que estavam voltadas ao interesse econômico da Igreja, ao seu interesse financeiro viriam aumentar suas propriedades, fizeram com que as pessoas criticassem e surgissem movimentos contrários, ideias contrárias à Igreja Católica, como a de Lutero. Martin Lutero, na Alemanha, ele inicia as suas experiências na Igreja Católica, só que ele observa que a Igreja Católica tem algumas ações que ele não acredita, que ele questiona. Por exemplo, a salvação pelas obras. Ele acredita que a salvação é pela fé. Ele criticava a vida de indulgência, a vida de relíquias sagradas. Então, são pontos que ele observa e vai escrever as 95 teses. Essas 95 teses são pontos de discordância. Ele não acredita, ele escreve essas 95 teses anexas à Igreja, à porta da Igreja na Alemanha. E esse momento vai ser o momento em que Lutero é excomungado da Igreja Católica. O Papa pede a ele para pedir o perdão e ele não pede o perdão e assim a Igreja excomunga Lutero. E Lutero vai defender, vai fundar a sua Igreja com o que ele acredita. Ele defende a tradução da Bíblia. Ele traduz a Bíblia para o alemão, que a Bíblia era em latim e as pessoas não sabiam latim. Então, não podia interpretar a Bíblia. Ele defende essa interpretação. Ele é contra o culto à Virgem Maria e aos santos, que é uma prática da Igreja Católica. Então, é o que a gente pode observar nas igrejas evangélicas, que nós chamamos de Igreja Evangélica, mas que é a Igreja Protestante criada por Lutero. Outras ideias protestantes, diferentes também do catolicismo, é o calvinismo e o anglicanismo, que a gente vai entender agora. Alguns calvinos, ele concordava em alguns pontos com Lutero. O que diferenciava ele é a predestinação absoluta. Ele acreditava que as pessoas já nasciam predestinadas à salvação ou à morte eterna. Então, ele acreditava que essa salvação estava presente nos sinais. Aquelas pessoas que tinham vida regrada, que não participavam de jogos de azar, que oravam, pessoas que viviam vidas regradas, essas pessoas tinham sinais de salvação, diferentemente das outras que viviam de forma desregrada. E também o acúmulo de dinheiro, aquele que trabalhava. Então, essa questão dele defender o acúmulo do dinheiro, defender uma vida de trabalho, era uma ideia que era de acordo com os interesses da burguesia. Então, o calvinismo tem grande apoio da burguesia, que são os comerciantes, que são a classe que vai ter poder econômico. E a gente entende também um pouquinho, vamos entender também a reforma anglicana, que acontece na Inglaterra com Henrique VIII. Henrique VIII se casa com Catarina de Aragão, da Espanha, só que ela não consegue engravidar de um menino. E ele queria um menino para que fosse seu herdeiro, herdeiro do trono. E como isso não acontece, ele pede ao Papa que anula seu casamento, pede a anulação do seu casamento. E o Papa não anulou o casamento dele. Nesse momento, ele rompe com a Igreja Católica, ele corta os laços com a Igreja Católica, anula seu casamento, se casa com a Anabolena e funda aí a religião na Inglaterra, Anglicanismo. E ele passa a ser a figura centralizadora do poder, tanto o poder religioso, também, aliás, o poder político, mas também do poder religioso. Então, é um resumo sobre essas reformas religiosas, reforma que aconteceu com Lutero, que aconteceu com Calvino e que aconteceu na Inglaterra com Henrique VIII. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado para a resolução das atividades. E a gente se encontra na próxima aula.